Parabéns pra você, nessa graça querida, nessa felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa graça querida, nessa felicidade, muitos anos de vida. O balanço dessas ondas, viajante do alto mar, é, mas na praia do destino, quebrando-se em trilhos, vem na areia descansar, é descalça aquela em tuba na beira do mar. Coração varou, o maral, e o vento soprou de terral. Coração varou, o maral, e o vento soprou de terral. A senhora não viu se veio, saiu remando, e ela foi pela trilha, é descalça que ela corre, É descalça que ela gira, ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. É descalça que ela corre, é descalça que ela gira, ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. Coração varou, o maral, e o vento soprou de terral. Coração varou, o maral, e o vento soprou. Pra cima da nossa praia, tem um tubo que dá boca, sai vapor. Vapor, o cacimba, do caissara, tem um tubo que dá boca, sai vapor. Vapor, é o salão de festa, vapor. Vapor, é o salão de festa, é o salão de festa, vapor. É o salão de festa. A senhora não viu se veio, saiu remando, e ela foi pela trilha, é descalça que ela corre, é descalça que ela gira, ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. Coração varou, o maral, e o vento soprou de terral. Coração varou, o maral, e o vento soprou. Vapor, o cacimba, do caissara, tem um tubo que dá boca, sai vapor. Vapor, é o salão de festa, vapor. Vapor, é o salão de festa, é o salão de festa, vapor. Vapor, é o salão de festa. Coração varou, o maral, e o vento soprou de terral. Coração varou, o maral, e o vento soprou. Vapor, pra cima da nossa praia, tem um tubo que dá boca, sai vapor. Vapor, o cacimba, do caissara, tem um tubo que dá boca, sai vapor. Vapor, é o salão de festa, é o salão de festa. Vapor, 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 é o salão de festa.